Música Música Se você mora, um beijo dentro do tapete, ela vai Jé jé, é, o que é? Tchep, 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 tchep. Essa passão já pra cá, né? Alas se for fratelé, meu, Miguel? Só te choco aí. Fratelé, meu. Aieee! 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 Sonia! Sia a pígida piu, já, pígida! Sia a pígida piu, já, pígida! Sonia! Sonô! Se do parto da monica patru Sonia, 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 Sonia! Ancã 3 miliônei! Aieee! Sia a pígida piu, já, pígida! Sonia, Sonia, Sonia! Ancã 2 miliônei sa lume na favelê! Aieee! Sonia! 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 Chino Arena! Sonia! 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 Obrigado.